Tudo bem? Paciente com duas semanas completas de reconstrução do ligamento cruzado interior. Reavaliação antes de tirar os pontos. Contrai o músculo, contrai. Isso, consegue fazer uma extensão quase completa aqui, terminal. Uma hiperextensão muito boa. Levanta a perna lá em cima. Sem sinal de leg. Sobe e desce. Não perde a extensão ao levantar a perna. Parou. Vamos dobrar o joelho agora. Arrastando o calcanhar. Vem, 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 vem. Mais, 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 mais. Volta. Tenta mais uma. Vem, 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 vem. Sensação? Amarrado aqui. Tá. Tá no máximo. Obrigado.